Música Estamos na vitivinícola Santa Maria, em Lagoa Grande, Sertão de Pernambuco. É o lugar certo para encontrar o enólogo Ricardo Henriques, um verdadeiro defensor dos vinhos do Sertão. Então, a gente aqui, ó, a gente trabalha com terra virgem, que é exatamente para elas já sofrerem no início do processo. Porquê? A gente pega a terra mais pobre virgem daqui da fazenda. Se ela se adaptar e vingar na terra virgem, ela me garante que quando elas forem para as áreas e blocos de produção, como já vão estar adubadas, já vão estar preparadas, ela sai do meio de stress para um meio mais favorável. Então, se ela vingar na adversidade, ela vai ter uma chance de sobrevivência e vai crescer muito melhor nos outros lotes. Aqui, por exemplo, a gente tem plantas que são de arinto, são para fazer áreas e blocos novos para bases para espumante e vinho tranquilo principalmente. Então, a gente está fazendo essa conversão nos bases espumantes já há algum tempo, que é cada vez mais adicionar uva branca nos bases, porque o nosso espumante bruto branco era um Blandenois, era um 100% Blandenois, era cirá. Hoje, já não é 100% Blandenois, já começa a levar 20% a 30%. Esse ano, a gente provavelmente vai chegar nos 30% de variedades brancas, em que vai predominar o arinto, que é uma uva que a gente acha que tem muito potencial aqui na região e tem apresentado resultados muito bons. Aqui a gente já pode ver, por exemplo, os lotes mais antigos, que ela já começou a vingar. Então, a gente vê que aqui, como foram mudas, foram preparadas mais recentemente, o olho, a gema ainda não vingou. Aqui a gente vê que já começa a vingar e esse daqui, que é o mais antigo e já preparado, a gente vê que já vai num estágio mais avançado. Ficam aqui mais ou menos de até 90 dias, máximo 120 dias e depois desses 120 dias, a gente leva para as áreas de plantio que já vão estar previamente prontas. Aqui é uma área de compostagem. Exatamente. Ou seja, tudo o que é resíduo gerado na indústria, no processo de fermentação ou de extração, vem tudo para cá. Ou seja, engasso, por exemplo, a gente vê aqui engasso de uva branca, a gente vê bagaço de uva tinta e ali vê esterco de origem animal. Então, a gente mistura tudo, faz a fermentação aqui e depois, em cima disso, quando estabiliza e termina a fermentação, a gente volta a fazer a incorporação da matéria orgânica lá no solo. Então, é uma maneira de a gente rentabilizar todo o tipo de resíduos que são gerados durante a indústria. E, ao mesmo tempo, recorrer cada vez menos à utilização de adubação química. Ricardo mostra o que o Vale do São Francisco tem de mais impressionante, às quatro estações do ano em um mesmo dia. A gente pode ver que tem aqui mangueira, pé de manga aqui atrás, coqueiro. Aí, do outro lado, antes de chegar no Barreiral, a gente tem o quê? Tem espécies nativas da Caatinga. Tem o Mandacaru, tem o Cabeça de Frada. E a gente, lá no fundo, pode ver, então, na perspectiva, os vinhedos que crescem em harmonia, digamos assim, tanto com as outras frutas e como as espécies nativas. Ou seja, é a única região do mundo onde você vai conseguir ver uma mangueira, um coqueiro, um cato e um parreiral juntos, no mesmo sítio. Aqui, todo esse bloco que está aqui, que a gente pode ver até lá ao final, é uma área só de aragonês. Mas são vários colonos. A gente tem colono de Tempranilho, tem colono de Tinta Rorix. Ou seja, fomos pegar alguns colonos na Rioja, alguns no Douro, outros no Alentejo. Mas esse bloco todo, que são aproximadamente 15 hectares, são de Tempranilho, variando só o tipo de cloro. Então, daqui, ela está repousando. A gente vê que ela está mais ou menos com 45 dias de repouso da folha. A gente sabe pelos testes, e não é só pelos testes. No mundo até mesmo tradicional de produção de vinho, se a gente pegar o tempo de repouso da planta, também vai ser mais ou menos isso. 60 dias, o que é o tempo de repouso da planta? É o tempo que ela consegue produzir energia sem ter a uva. Ou seja, toda a reserva fotossimilada que é gerada pela planta, não tendo cacho, ele vai acumular sobre a forma de reserva. E isso só acontece no pós-colheita. Então, aqui tem mais ou menos 45 dias que essa uva, 30 a 45 dias que essa uva foi colhida. Aqui, esse lote, por exemplo, é a geodola. A gente pode ver que são folhas mais velhas, mais antigas, mas não tem folha nova. Ou seja, ela não está gastando energia. Porquê? Porque bloqueia o processo de irrigação e de alimento. Então, ela fica estática, não continua a desenvolver. E toda a energia que é gerada pelo sol, fotossíntese e tudo mais, ela acumula sobre a forma de reserva para o próximo ciclo. Então, se pegar aqui um exemplo do velho mundo. Por exemplo, estamos aqui hoje, é dia 16 de setembro. No Alentejo, já praticamente toda a gente colheu a uva. Então, eles vão pegar, por exemplo, outubro e o fim de setembro de repouso. Porquê? Aí 30, 60 dias, que é o que as plantas deles lá vão ter de repouso. Ou então, setembro o mês todo completo e outubro o mês todo completo. Início de novembro, entra o inverno na Europa. Baixa a temperatura. Com o baixamento de temperatura, o que é que acontece? As folhas queimam. Por isso é que a gente vê aquelas fotos do parreirão no inverno, sem folhas, sem nada. Que seria o equivalente a ter isso daqui desse lado. A planta não está acumulando reserva. Ela fica estática. Porquê? Porque baixou a temperatura do solo de 7 graus, a saiva para. Tanto que quando pode, a gente vê que a saiva não flui. Quando falamos que a planta está chorando, é quando exatamente a temperatura sobe e ela começa a libertar a saiva. E é aí que ela entra nesse ciclo daqui. Ou seja, no rebrotamento. A gente vê que já começa a aparecer ali e a gente já vai lá mostrar. Mas só para explicar, esses tais 60 dias de repouso. Então, quando dizem que aqui no vale a planta não repousa, ela repousa tanto como até nas regiões mais tradicionais. Não falo nem nas regiões do Novo Mundo. Agora, o ciclo de maturação tem que ser comparado exatamente com regiões que são quentes. Que é, por exemplo, o quê? O Alentejo ou o sul da Europa. E Mendoza, que também é deserto. Então, lá ninguém vai dizer que o ciclo é rápido demais porque eles estão no meio do deserto. Mas o vale do São Francisco, e acontece um pouquinho isso. Esse mito e esse estigma a dizer que as coisas aqui, a planta não repousa, ou que as coisas acontecem rápido demais. Então, aqui dá para a gente ter essa percepção de tempo. Então, seriam 60 dias de repouso nesse estágio daqui. Ou seja, ela está sem cacho, sem água, só acumulando a reserva durante 60 dias. Chegou aos 60 dias, o que é que a gente faz? A gente poda ela e a gente sai da fase de outono-inverno para inverno-primavera. Ou seja, a gente tira toda a parte de vara que já produziu no ciclo passado. E as folhas, elas morrem naturalmente, não é? Depois de cortada. E deixa as varas produtivas para o ciclo que vem. Então, a gente aqui agora vai fazer o quê? Vai entrar com a fertilização e nutrição e acionar a água. E daqui por uns dias, ela já vai estar rebentando. Aliás, dá para ver aqui, ela já começando a rebentar as gemas. Então, se a gente vier aqui daqui por 15 dias, todos esses olhos, todas essas gemas que estão aqui, ou aqui, elas já vão estar saindo. E aí, daqui por mais 30, 45 dias, nem tanto, 30 dias, essa área daqui vai estar na mesma situação que essa área daqui, que é a primavera. Ou seja, é uma área que terminou a floração, a gente vê que já está com desenvolvimento foliar muito mais avançado, e os cachinhos já estão começando a fazer o enchimento. Então, ela aqui está na fase de bago de ervilha, ainda. Aí, daqui para ali, 25 a 30 dias, mais ou menos. Daqui até à colheita, seriam aproximadamente mais 90 dias. que é a área que está lá no final, que a gente vai passar lá para mostrar uva boa para colher. E depois de colher, a gente passaria para essa área daqui, que foi colhida semana retrasada, que tem o quê? Um espectro de folha grande, intenso, vai acumular reserva, e depois vai fazer essa transição. Vai degradar a folha, para ficar nesse formato aqui, ou seja, a folha mais velha, mas com mais reserva, e pronta para podar, para ser podada, e aí vai. A gente tem essa área daqui, que é uma área de viognier. Então, sempre tem gente trabalhando. A gente está vendo ali no fim da rua, ali, olha. E tem como uma vantagem, é que é assim, o podador, ele poda durante todo o ano. O colhedor de uva, ele colhe todo o ano. O pessoal que faz condução de plantas, faz condução de plantas todo o ano. Ou seja, ele acaba especializando sempre na mesma função. Quando nas outras regiões do mundo, ele tem que fazer o rodízio entre todas as funções. Aqui a gente consegue uma especialização da mão de obra, só naquela função específica, porque tem ela durante todo o ano. Então, temos aqui uma área de viognier. Ela terminou a floração, tem mais ou menos uma semana. Se você vir aqui, tem uns cachinhos mais atrasados. Ou seja, está começando a fazer o baguinho de chumbo. Esses aqui tem alguns, estão um pouquinho mais avançados. E aqui a gente pode ver exatamente a irrigação. Você pode ver o rotejamento está ligado. Então, a água é única e exclusivamente para a planta. Se for a ver, ela é distribuída, o rotejo, individualmente. Aí as estações de irrigação são separadas e a gente divide-las por blocos. E depois é assim, é feita a análise, vê-se as necessidades do solo, vê-se as necessidades da planta, pela análise foliar. E o que é que ela precisa? Imagina, precisa de magnésio, boro, potássio, alguma coisa do género. É aplicado lá na estação de irrigação, como se tivesse uma panelinha para cozinhar. E depois, pelo rotejamento, ao mesmo tempo que ela está fazendo irrigação, ela está aplicando também estes nutrientes por área, consoante a necessidade de cada bloco. E esse sistema protege a uva desse sol forte, não é? Isso, você vê que a diferença, só de estar aqui debaixo, a diferença para ali, dois metros do lado, é grande. É muita temperatura. Então, nas uvas brancas, a gente mantém exatamente 90% da produção das uvas brancas que a gente tem, é tudo enlatada, para permitir exatamente isso. Ou seja, o cacho, se você vir, ele fica pendurado, está completamente protegido da exposição solar. Então, ele vai manter aromas mais frescos, vai preservar mais a acidez, que é o que a gente quer na uva branca, uma vez que a gente está num clima e numa região que é semi-árida. O tal contraste do oásis, não é? Então, a gente vê a catinga ali do lado, preta, seca, é como se tivesse tocado o fogo. E conforme vai fugindo e entrar aqui nas áreas de irrigação, a gente vê que passa para um sistema completamente diferente, o tal oásis. Então, fruta verde, saudável, a própria área com arrevamento. Então, não é uma área, digamos assim, com erosão nem nada disso, é uma área que está, no seu conjunto, protegida. Então, existe muitas vezes essa coisa que a agricultura depreda, e explora demasiado as áreas, mas não, a gente pode ver, ali, completamente inóspito. É, parece que queimou, né? Exatamente. E aqui, um meio de produção, e o que está adjacente a isso, é que a gente agora começou a falar e eles ficaram calados, mas estava cheio de periquito e de pássaro voando aqui. Então, se fosse só na catinga, também não era possível isso. Então, existe, tem que haver o equilíbrio. Então, a gente aqui acaba por ter um equilíbrio bom da fruta e, ao mesmo tempo, também com o meio ambiente que é a catinga que envolve aqui o Valdezão Francisco. Aqui tem uma uva bonita já, né? É, uva cirá, ela já está pronta para colher, a gente vai iniciar a colheita agora na semana que vem. Então, a gente pode ver que alguns cachos, já tem alguns bagozinhos que estão começando a desidratar, não é? Alguma coisa de passa, mas é o objetivo, a gente quer colher ele com um teor alcoólico de mínimo 14 e ele está mais ou menos nessa fase, está entre 3,5 a 14. Aqui a gente consegue ver melhor até a uva. Então, uma uva bonita, uma uva saudável, a própria folha a gente vê que não apresenta problemas. Aqui tem essa seca, mas é por conta do arame. Mas, em termos de fitossanidade e qualidade, homogénea, não tem bagos verdes, está escondida, mas isso, por um lado, é bom por causa da exposição solar e tem exatamente essa questão dessa desidratação. Alguns cachinhos são secos, mas a gente vai querer mais extração nessa uva daqui. Será para fazer um vinho com mais extração e mais teor alcoólico nela. Matéria-prima do vinho, que é a uva, ela está nesse estado perfeita. Não existe razão, nem sentido, de você achar que o vinho pode não ser bom, até porque a enologia moderna vocês dominam já. Isso, a enologia é igual praticamente no mundo inteiro. Os equipamentos são iguais no mundo inteiro. O segredo é a viticultura. O segredo é essa aí, é a fruta. E você tem uma fruta de excelência. Enólogo bom é aquele que não tem que fazer nada. Sabe porquê? Porque é sinal que a uva não deu trabalho para ele. Se a uva não deu trabalho para ele, ele vai fazer um vinho extraordinário trabalhando o mínimo possível. Imagina, se no primeiro trimestre eu podia dizer assim, não, eu devia ter tirado um pouquinho mais, extraído um pouquinho mais, ou então devia ter colhido um pouquinho antes, precisava de um pouquinho mais de acidez. Segundo trimestre, vamos compensar. Ah, ainda não ficou? Bom, o que é que a gente vai precisar? Terceiro trimestre, ah, mais extração, mais aroma de fruta, mais aroma floral. Então, durante todo o ano eu posso, no mesmo vinho, ter um blend com uvas de 1 de janeiro até 31 de dezembro. Ou seja, tenho 360 dias para fazer o corte de uma safra. A gente não tem um terroir, a gente tem 3 terroirs. O que seriam os 3 terroirs? Seria um que vai de fevereiro a mais ou menos maio, final de abril, início de maio, que é o quê? É o período em que a gente tem calor e o risco de ocorrência de alguma chuva é maior. Ou seja, a chuva que acontece no Val de São Francisco normalmente está concentrada nesse período aí. E estamos a falar de 150, 200 milímetros ao ano. Ou seja, é uma coisa baixa, mas o período que pode chover é esse. Então, o que é que acontece? A gente tem essa época destinada para fazer vinhos jovens e variatais. Ou seja, para não correr o risco de colher uma uva mais estragada, a gente às vezes antecipa uma colheita e faz vinhos mais jovens, bases para espumante, porque estamos antecipando alguma colheita, mas para salvaguardar a sanidade da fruta. De maio para a final de agosto, que a gente agora já está nessa transição, já não se enquadra bem nisso, mas é mais ou menos até esse período que a gente está agora, é o período que a gente chama de inverno. Que é o período que dá para a gente fazer vinhos mais encorpados, estruturados, reserva, de um padrão mais elevado. Porquê? Porque não chove, o risco da chuva some e a temperatura cai. Ou seja, durante o dia eu tenho máximas de 27, 28, estourando 30 graus e à noite baixa para até 17 graus. Então, o meu ciclo de maturação ele é mais longo, eu preservo mais acidez e tenho maturações de polifenose e antossianas mais longas. Ou seja, o meu brix, o meu açúcar não sobe tão rápido como agora no final do ano, nesse período do ano e eu consigo ter mais atempamento de antossianas, os taninos, os aromas, então consigo ter uma harmonia, um casamento melhor e fazer vinhos com potencial de guarda e de envelhecimento melhor nesse ciclo. E o terceiro terroá que é este que agora que a gente está entrando a partir de setembro até dezembro, início de janeiro, que é o período do tapa-buraco. Porquê o período do tapa-buraco? É quente, é seco e a gente vai ver assim o que é que deu do primeiro e do segundo. Precisamos de mais acidez, então vamos colher antes. Precisamos de mais extração, vamos colher mais tarde. Então a gente consegue fazer esse blend porque é a época do ano que é mais fácil a gente escolher a uva. Porquê? Porque tudo bem, tem um tempo mais quente, ou seja, as maturações são mais rápidas, eu não vou ter uma maturação fenólica tão boa como naquele segundo terroá, naquele período do ano, mas o que interessa para mim depois vai ser o casamento e o global de tudo. Ótimo. agora, com essa condição a possibilidade de se usar produtos químicos é menor. É muito menor, muito menor. Você pode ver aqui, por exemplo, a única competição que a planta tem, tem alguma coisa de moufling, de arrelvamento, mas é natural, então a gente não tirou, não aplicou herbicida nem nada disso. E a competição que tem é exatamente de algumas ervinhas que crescem no sítio onde cai o rotejamento também da planta, mas isso em termos de competitividade e de afetar a planta é nulo, não tem esse problema. Até porque é assim, temperatura seca, temperatura não, extremamente seco, temperatura acima de 30 graus, sem chuva e sem contaminantes, por exemplo, traça, nemátodos, outros insetos, digamos assim, ou pragas, não falo nem mil de oído porque nessas condições atmosféricas eles não têm como proliferar aqui, nem podridões. Não têm por que apresentar ou utilizar intervenção química. A gente utiliza intervenção preventiva. As intervenções preventivas a gente faz 3 por ano em cada planta, que é normalmente no início da poda, na floração e na fase do pintor, que são as fases mais críticas. E faz exatamente para garantir que, ó, é como se fosse um seguro que não vai apresentar problema nenhum. E são preventivas, não são corretivas. Quando a gente pega essas 3 e compara com outras regiões do Brasil e até mesmo do mundo, a média de aplicações sobe de 3 para 6, 7 e quando chove, vai para 10, 11 ao ano. Então, quando dizem que a gente aqui utiliza muito produto fitossanitário, químico e tudo mais, defensivo, venham ver. Tirem as vossas primeiras, as vossas conclusões, porque não é bem assim como às vezes pintam as coisas. Sim. É que tem um produto que parece que só se usa aqui, que é o Dormex. Isso, mas o Dormex... Se usa aqui e se usa no sudeste, onde tem dupla poda. É, mas o Dormex é o quê? É como se fosse um peróxido de hidrogênio. Que é o quê? Para garantir que o abrulhamento ele é homogêneo. Certo? Então, e ele se dissipa. Aquilo que ele é feito é quando ele é aplicado é que a gente não está aqui numa fase de poda. Aquilo que ele vai fazer é, por exemplo, quando a gente poda a planta, vou pegar aqui uma vara. Quando a gente poda a planta uma vara mais fácil. essa, por exemplo. Imagine que isso é uma vara agora de poda. Agora está na fase de colheita. O que é que acontecia? O podador ia chegar e ia tirar isso daqui e a gente sabe que aqui tem as gemas que vão dar o próximo ciclo, certo? Certo. O que é que o Dormex vai fazer? Ele vai me garantir que quando ele é aplicado todas as gemas porque como tem essa oscilação do clima e a gente tem que garantir a homogeneidade eu tenho que garantir que elas rebentam todas ao mesmo tempo. para garantir a homogeneidade na fruta. É a única coisa que o Dormex faz é garantir que racha a gema e o gomo e que todas elas vão rebrotar ao mesmo tempo. Eu podia não aplicar mas o que? Corria um risco de quê? Essa a reventar hoje essa a reventar daqui a 4 ou 5 dias essa daqui a uma semana e depois ia ter o quê? Uva com 12 uva com 13 uva com 14 então a gente tem que padronizar e o Dormex garante isso. É um produto químico é mas é um produto que vai garantir a homogeneidade da minha produção e é com esse único propósito. Nenhum lugar é perfeito. Tem novidade aí? Tem. Essa é uma uva que é conhecida internacionalmente principalmente pelas cavas que faz que é Macabeu Macabeu Viura e eu acredito que provavelmente a gente deve ser a única vinícola no Brasil que tem ela aqui. Então aqui a gente partiu lá daquele experimento que você viu que estava podado escolheu-me o melhor clone vieram diretamente lá de Espanha multiplicamos ela então essa é a primeira área intensiva da gente. Mas ó a produtividade a qualidade da folha da planta no solo vai ter uma cava aqui então? Vai. Vai ser uma cavale cavale não vão poder chamar ela ou então vamos chamar não pode chamar de cavale ou então vamos chamar em vez de Viura Viúva a Viúva o vinhedo da Viúva que coisa mas é uma área que está muito bonita está com uma produção boa com uma área foliar boa mas é uma uva que tem muito potencial e vai ser novidade aqui e no Brasil sim aqui dá para ver bem aquela questão que você estava dizendo da aplicação de fitossanitário olha como está a uva e as folhas aplicar o que para que não tem o que aplicar nem para que não tem incidência doença não tem incidência de nada no cacho então a planta responde por a gente a gente não precisa de sim não precisa de nada e aí o velho Chico está aí 100% sempre feito então é 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 para terminar o ciclo Inverno, primavera e a gente chega aqui no final do verão. A adega é mais, dizemos assim, globalizada, então a grande diferença para a gente é exatamente no campo, então a gente tem o recebimento da uva, a gente faz a seleção dos cachinhos e das uvas lá no campo, é feita a pesagem, então já faz uma prévia trilagem da uva, então isso foi a uva que a gente teve. Mas isso acontece todo o dia? Praticamente todo o dia, se não for todo o dia, é toda a semana é de certeza absoluta. Então a gente está colhendo, por exemplo, a gente terminou de colher o molote de cirá, muito parecido com aquele onde a gente esteve gravando lá, aquela uva que vai colher semana que vem, e hoje já estamos colhendo uva branca para fazer bases para espumante, lá no campo que a gente vai ver lá depois a colheita mais tarde. Daqui vai lá para a central de compostagem para fazer a incorporação com esterco animal, fermentação e volta novamente para o campo, depois a partir daqui a gente vai fazendo a triagem, consoante o tipo de clima, o tipo de clima, o tipo de vinho que a gente vai querer elaborar. A gente mantém a adega toda aberta, temos um coberto vegetal exatamente para filtrar o ar, inclusive são parreiras, então é bem ventilado, a gente poupa energia e é melhor ter uma adega que, por exemplo, está todo ano em fermentação, por causa da acumulação de gás carbónico e tudo mais, que a gente sabe que é meio perigoso em ambiente confinado e fechado, a gente optou por manter uma adega aberta, mas com parede vegetal para fazer essa filtração e manter a umidade aqui dentro da adega, para ficar num espaço naturalmente agradável. Você viu que estão trinta e poucos graus lá fora, está uns trinta e cinco, mas toda ela é refrigerada, os trancos são refrigerados, mas é uma adega, digamos assim, simples, o grande segredo está exatamente no campo. O espaço de armazenamento de vinho em barricas que eu falo, ele não é relativamente grande, porque a gente tem exatamente duas coisas, é uma área que é climatizada, mantém a umidade e depois a gente fica sempre movimentando conforme os vinhos vão chegando, porquê? Porque os meus vinhos não chegam todos de uma vez, então eu consigo fazer vinho em estágio, tirar, depois entra outro vinho novamente, trocar as barricas e por aí vai. Mostro que vai entrar, eles estão puxando para aqui vinho para fazer base para espumante. Vinho fazendo a malolática, mesma coisa aqui, vinho fazendo a malolática, aqui lotes prontos para entrar na linha para fazer o engarrafamento e espumantes. Todos com o gato de Charmato? Todos com o gato de Charmato. Isso eu acho que é outro mito, me diga uma coisa que o Champé-Noise faz que o Charmato não consiga fazer, porque se for o contrário eu consigo dizer várias coisas que eu consigo fazer em Charmato e que o Champé-Noise não permite. O que é, por exemplo? Se eu quiser, por exemplo, fazer aplicação só de um tipo, eles aplicam licor de tiragem e de expedição, ou seja, tem que fazer duas correções, uma para fermentar e tem que bater certo senão estoura a garrafa e depois outra para corrigir no final na expedição. Ou então é bruto zero, nature, milé, então, e nunca acontece isso, ou seja, é feito sempre aquela correçãozinha no final. O Charmato, basta fazer uma, eu faço, digo assim, ó, eu quero que fique com um residual de 7 ou 8 gramas. Então vamos aplicar para ele incorporar logo no início, se moldar melhor ao vinho e durante a fermentação, quando baixar o frio, já está lá. O Champé-Noise não faz isso. Se eu quiser, por exemplo, fazer correções durante o processo de fermentação, ou até afinamento no final, para corrigir alguma coisa, o Charmato permite. Champé-Noise é aquilo e aquilo mesmo. Dá para fazer alguma coisa no final de ajuste? Dá. Mas não tem tanta ginástica para poder fazer correções. Agora o que eles dizem, por exemplo, de autólise, costágio e tudo mais, também dá para fazer autólise aqui. É só deixar aqui 24, 36, a gente inclusive vai provar um espumante hoje, que não está no mercado. Que vai sair, provavelmente no ano que vem. E vai sair como rio-sol reserva, 36 meses. 36 meses de autólise? Não. Ele teve 15 meses de autólise e vai ter mais 15 meses, pelo menos, de estágio engarrafado. Ele já está engarrafado. Com rolha, final e tudo mais. Então vai ser lançado para o mercado no fim desses 36 meses, desde o início do processo. A questão, por exemplo, de... Ah, vão lá agitar as garrafinhas, pôr elas bonitinhas. Eu quero fazer, por exemplo, o quê? Ah, mas tem que agitar a borra para mudar, para fazer extração, manoproteína, autólise, fermentação. Em vez da gente chegar lá e mexer nas garrafias... Pronto. Está agitando. Entendeu? Então, existe muito mito. Eu costumo utilizar muito a comparação das coisas que às vezes não funcionam ou são erradas no Brasil. Porque é aquela mesma história. Quem faz champenoise critica de morte quem faz o charmato. Não é? O champenoise é o melhor do mundo. Fora disso, charmato só vinho, espumante comercial, para beber no ano, porque não aguenta muito tempo, blá, 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 blá. Ok, tudo certo. Qual é a grife do espumante do Brasil? Provavelmente é chandon. O chandon só faz charmato. Quer dizer, a grife faz charmato. Mas depois, o champenoise é que está certo. Quem faz charmato está errado. Então, há coisas que às vezes é preciso questionar. Eu não estou dizendo que charmato é melhor ou que champenoise é melhor. Não pode haver essa questão de que o meu é melhor que o teu. Existem coisas boas de um lado e existem coisas boas do outro. Ricardo não aceita que desvalorizem seus produtos ou a região do Vale do São Francisco. Fala da região como se estivesse nascido aqui. Como quem não aceita desaforo. Como quem tem certeza de que a região precisa ser valorizada e que pode chegar muito longe. Nas margens do velho Chico, provamos juntos o espumante Rio Sol 36 meses. É um vinho excelente. É um produto que ainda não está no mercado. A gente vai lançar ele, provavelmente, agora no início do ano que vem. Que é quando ele também vai fazer os tais 36 meses. Teve 15 meses de autólise no tanque. Foi um tanque pequeno. Então, a gente está a falar aqui de um espumante. Ele já está engarrafado. Uma de 3.500, 4.000 garrafas, mais ou menos. Prova que, apesar de sermos quentes, e apesar de tudo o que dizem de nós, o melhor desafio que nos podem colocar é dizerem que a gente não pode ou não consegue fazer as coisas. Porque é nisso que a gente depois baseia o nosso trabalho. É provar exatamente que o que dizem que a gente não consegue fazer, a gente consegue sim fazer. Você gosta de desafiar, né? Você é um defensor ferrenho aqui dos vinhos da região. Você acha essa região injustiçada, não acha, no mundo do vinho brasileiro? Acho. Honestamente, acho. Defendo, para já tenho que defender, é a minha obrigação defender o Val de São Francisco. Mas defendo o vinho brasileiro como um todo. Mas a verdade é que, mesmo dentro do vinho brasileiro, às vezes parece que exista realmente mais relutância e mais agressividade. Ou, não vou utilizar a palavra desprezo porque é uma palavra muito pesada. Mas, assim, que não dão a devida importância ao Val de São Francisco, que eu acho que ele deveria ter e merecer. Porque é uma região consolidada. É uma região que conquistou muitas bandeiras para o Brasil. Porque das primeiras medalhas que foram ganhas lá fora, em concursos internacionais, por exemplo, de Canter, foi a Rio Sol, não foi um vinho do Rio Grande do Sul. Foi a Rio Sol, do Val de São Francisco. E não falemos da Rio Sol, falemos de Val de São Francisco. Assumimos que sou uma bandeira Val de São Francisco. A primeira vez que um vinho brasileiro foi apreciado na Wine Spectator, não foi um vinho do Rio Grande do Sul. Foi um vinho do Val de São Francisco. E, como isso, há outras coisas. A única empresa que ganhou o prémio FINEP, Inovação e Tecnologia, no Brasil, foi a Rio Sol. Foi um vinho e uma empresa do Val de São Francisco. Então, quando às vezes falam do Val de São Francisco, falam, primeiro, muitas vezes, sob ignorância. Ou seja, são pessoas que nunca vieram à região e que não conhecem realmente a região como deveriam conhecer. E depois vivem dentro de uma redoma, de uma bolha de vidro, que isso prejudica as outras regiões. Não é só o Val de São Francisco. A gente, às vezes, fica um pouquinho com a bandeira de ser ovelha negra ou contra a corrente. Mas não se trata disso. Trata-se da gente defender exatamente a região e o que acha que é importante para a região e para o vinho brasileiro, que, a meu ver, é a diversidade. A diversidade que a gente tem de regiões, a diversidade que a gente tem de estilos e perfis de vinho, a gente não quer copiar nem fazer igual. A gente quer ter o nosso estilo, a nossa identidade e que a gente seja reconhecido por isso. Mas, para isso, a gente também precisa de apoio e suporte das instituições que regem o vinho brasileiro. As coisas não podem ficar centradas e focadas numa única região ou num único Estado. Existe mais vida para além disso. Se a gente perseverar e vingar, é bom sinal porque a gente depois não deve aos outros. O Vale triunfa sozinho por si mesmo e pela sua vontade. Mas, por outro lado, é negativo porque podíamos estar numa outra dimensão e ser aproveitado. Essa paisagem, os produtos da região, e aí eu falo como região Valde São Francisco, não só os da Rio Sol, que existe muita qualidade e muita coisa que não é conhecida no Brasil ou muitas vezes não é conhecida porque existe essa maneira de falar da região de concorrências ou de instituições que não corresponde à realidade e à verdade. E isso é uma coisa feia e ruim, tanto para o vinho brasileiro como principalmente para a região do Valde São Francisco. É uma região próspera, é uma região que gera renda, emprego, fixação de pessoas. Ou seja, as pessoas... é o inverso. Tem-se aquela mentalidade que no Nordeste as pessoas saem do Nordeste e vão para as grandes cidades. São Paulo, Recife ou então para as capitais. Petrolina e Juazeiro, o Val como um todo, acabam por ser um fixador de pessoas. Elas fazem o caminho inverso. Se você pegar, por exemplo, hoje um habitante aqui da região, você vai ver que provavelmente um em cada três, para não falar dois em três, são pessoas que não são daqui. O meu caso mesmo, sou estrangeiro. Se eu pegar, por exemplo, os meus funcionários da empresa, ou são do Ceará, ou são da Baía de Outras, ou não são daqui. Ou seja, se vieram fixar aqui. E eu acho que é exatamente isso que a região tem de bom. Elas geram emprega, geram renda, gera produtos de qualidade e de valor agregado e ao mesmo tempo faz girar a economia como um todo, não são a indústria em si. Agora, que há um povo batalhador, perseverante e sobrevivente, é porque para ficar aqui na região e para sobreviver na região tem que ser resiliente, tem que ser teimoso, tem que se adaptar, porque é um clima agreste, é um clima agressivo, é uma terra que é preciso trabalho e suor para tirar dela. Então, quem está aqui passou por tudo isso. As coisas não caíram de mão beijada no colo deles. E é a minha obrigação defender a região, mas defender ela pela verdade. Então, a gente tenta muito rebater as críticas e os fundamentos pela verdade e com conhecimento científico. Não pelo achismo de eu acho que há porque faz isso, talvez seja assim. Não, aqui não existe, talvez, nem achismo. A gente tenta rebater com conhecimento científico e com trabalho as coisas. Eu estou aqui, vai fazer agora, 12 anos. Então, já tenho uma boa, já tenho pelo menos umas duas costelas do Nordeste no corpo. Você tem filhos? Os teus filhos falam com sotaque nordestino? Meu filho é 100% brasileiro. Fala com sotaque nordestino. Nasceu aqui em Petrolina, mas é... O linguajar, digamos assim, indígena dele, já é nordestino. É o Ox. Então, já é 100% brasileiro. Ele tem dupla cidadania, mas o sotaque dele é 100% brasileiro. Ele entende as palavras em português. Português de Portugal. Mas o sotaque dele é 100% brasileiro. Não tem por onde fugir, não. Aquilo que eu sei é que, quando cheguei ao Brasil, sabia que ia voltar para Portugal. Agora, se vou voltar ao fim de 15, 20, 30, 40, 50 anos, não sei. Sei que quero morrer lá. Eu comecei a trabalhar no grupo lá. Eu trabalhava numa empresa concorrente. E, na altura, surgiu uma proposta, exatamente, para entrar no clube, da Global Wines. Mas já com a perspetiva de vir para o projeto do Brasil. Eu iniciei lá. Eu me formei em Castelo Branco, em engenharia biotecnológica e engenharia alimentar. E depois fiz uma especialização em viticultura e enologia. No final de 2009, vim para o projeto do Brasil e, desde então, estou aqui. No início do projeto, eu passava um tempo cá e passava outro tempo no grupo em Portugal. Mas, depois, a gente viu que o ritmo aqui é muito mais acelerado do que lá. E que teríamos que ficar aqui a tempo inteiro no projeto. E quando você chegou aqui, você logo gostou? Ou você não imaginava que se tornaria esse defensor do Ronaldo 10? A gente tem que... Eu vim pelo desafio. E por ser uma coisa nova. Porque, realmente, para fazer coisas iguais, está o mundo cheio. Então, e o projeto... A base, o fundamento do projeto, no início, era exatamente isso. Era fazer algo diferente. A gente queria algo diferente no grupo e que fosse diferente no mundo todo. E o Valde São Francisco reunia essas características, essas condições. E o meu grande desafio também foi esse. Ou seja, ir para tentar participar de algo novo no mundo e poder ajudar a escrever um capítulo na história da viticultura brasileira e, ao mesmo tempo, mundial. Porque, realmente, é uma coisa única no mundo inteiro. Então, é difícil a gente vir e se adaptar? É. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Porque muito do que eu aprendi na faculdade, em termos de viticultura, a gente chega ali e joga no brejo. Porque... Não serve para nada. Não serve para nada. Ou então ensinaram para você que aquilo que a gente faz aqui hoje, no dia a dia, seria impossível de fazer. Sim. Então, é, vai ali, faz um churrasco, joga no brejo, faz o que tu quiser e vamos embora porque não serve. E, realmente, é outra consciência. Então, a gente tem que vir, primeiro, com a mente aberta e preparado para ver coisas diferentes que não existem noutra região. Porque é outro paradigma. É outra visão e é outra maneira de fazer as coisas. Assim como é a sua cultura e o seu povo. Então, a gente, primeiro, estranha, mas depois entranha. A gente está falando de um trabalho de 120 pessoas que trabalham aqui. Sim, sim, sim. Mas tenho muito orgulho no projeto. Eu, pessoalmente, Ricardo, tenho muito orgulho no projeto RioSol como um todo porque, realmente, a gente chegou, teve que aprender, teve que bater com a parede, teve que falhar, teve que gastar muito dinheiro em investimento e tecnologia para aprender e para não voltar a falhar e para chegar naquilo que somos hoje. Ainda tem muita coisa para fazer, para aprender e para melhorar. Mas aquilo que foi atingido nesses 17 anos aí de empresa é algo de valorizar. Eu quero que me digam quantas empresas em 17 anos, em regiões novas e inexploradas, onde você tem que aprender o que plantar, como plantar, como fazer, porque tudo isso teve que ser feito. Em 17 anos conseguiram fazer. Se a gente pegar até mesmo o próprio exemplo aqui brasileiro, tem vinícolas no sul, que tem mais de 100 anos de história. Sim. Então, eu acredito que a gente, quando tiver 100 anos, a gente vai ter uma história muito linda para contar. Mas já temos muito orgulho naquilo que a gente atingiu nesses 17 anos. Valeu a pena? Não tenho dúvida. Isso é uma coisa para mim que só vale... a única coisa que não vale a pena é não arriscar ou não tentar. E esse velho Chico aí? Esse é o milagre. É o santo milagreiro. Então, você pode ver, a gente sai da Caatinga, sem nada, chega na beira do rio, é verde. Aí só existe exatamente esses polos, isso que está aqui atrás da gente, os vinhedos, parreiras e tudo mais, porque tem a benção desse rio aí, que é um rio que também realmente é um pouco desconhecido no Brasil. Mas eu acho que também é bom. E é o mais brasileiro. É o mais brasileiro, exatamente. Podemos dizer assim, que não é o maior do Brasil, mas é o maior brasileiro. Principalmente aqui do Sertão e do Vale de São Francisco, é ele que dá vida à região do Sertão, é o rio, porque não existem outras fontes de água e é mato, Caatinga. Então é o que faz, é a vida do Sertão e do Vale e de toda essa bacia hidrográfica do Nordeste, com transposição, irrigação e tudo mais, é o rio São Francisco. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar com muito carinho, porque no dia que a gente rebenta com ele, acabou. Não existe outra maneira de fugir, nem de sobrevivência, porque é ele que alimenta tudo aqui à volta. Em 4 de outubro de 1501, a expedição portuguesa, comandada pelo italiano Américo Vespúcio, encontrou a foz do velho Chico. Como era dia de São Francisco, ele e o português André Gonçalves deram ao rio o nome do santo. Certamente eles não imaginavam que o rio faria um verdadeiro milagre no Sertão. Música Música